Olá amigos, aqui é João Araújo, poeta, compositor e músico, e hoje eu trago para vocês um texto meu, reflexivo, que foi publicado no meu livro Disselene. E o texto corre assim. Na planície de mim, eu compreendi a tarefa de um corpo oco, hermeticamente fechado. Em outro dia qualquer, quando acordava, um nevoeiro embaçava-me a visão, e o meu alcance não conseguia ir nada mais além do que a porta do meu quarto. Quando tive o impulso mental de caminhar, não precisei nem abrir os olhos, larguei-me numa espécie de movimento browniano da minha história, sobre essa velha e velodosa liquidez do tempo. É isso aí amigos, se você gosta de literatura, leitura, poesia, poemas, versos, literatura de cordel, então se inscreve aí no meu canal, a inscrição é gratuita, e você pode estar recebendo aí esse conteúdo para acessar de onde e quando quiser. Então, até a próxima declamação, e um grande abraço do João Araújo.